Investir com pouco dinheiro é possível, apesar de muitos acreditarem o contrário. Se você acompanhar esse vídeo até o final, você vai aprender como investir com pouco dinheiro. Antes de começar, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, dar seu like, deixar seu comentário a respeito deste vídeo. Antes de você começar a investir, se você ainda não investe, você precisa investir através de uma corretora. E cada vez mais as corretoras estão em uma chamada guerra de preço. As corretoras estão ficando cada vez mais baixas e quem ganha é você. Várias corretoras já zeraram as corretagens para fundos imobiliários, o que é ótimo. E algumas corretoras já começam a zerar também as corretagens na negociação de ações. E quem ganha, como eu disse, é você. Enfim, mais uma economia no seu bolso. Essa é uma dica que eu dou para quem está começando com pouco dinheiro. Economize na corretagem. Porque vamos supor, se você tem R$250 para investir, se você gastar R$20 com corretagem, é 10% do seu investimento. Agora, se a corretagem está zerada, é R$20 a mais. Você vai ter 10% a mais investidos. Agora que você já escolheu a sua corretora, uma corretora de baixo custo para você, você tem que investir esse dinheiro. E existem várias formas de você investir com pouco capital. Vamos supor que você tenha menos de R$1.000. Como você pode fazer para investir esse dinheiro? Existem várias formas. Eu vou falar algumas delas. A primeira é você investir em fundos imobiliários. Eu sou aqui um entusiasta dos fundos imobiliários, inclusive, e convido você a seguir o professor Barone, que é o nosso especialista também nas redes sociais. Vai estar aqui o Instagram dele. E com R$2 ou R$3, você já consegue comprar uma cota de fundo imobiliário. Óbvio, o seu dividendo vai ser proporcional ao valor investido. Você tem uma cota de R$3, você vai ganhar alguns centavos por mês. Mas já é o começo. Com fundos imobiliários, você com pouco dinheiro já começa a investir em renda variável. E várias corretoras, eu acredito que ao longo do tempo, vão zerar quase todas a corretagem para fundos imobiliários, o que é bom para você. Além disso, você pode investir em ações através do mercado fracionário. Eu sei que às vezes os lotes são grandes. Você quer comprar um lote de 100 ações da Petrobras? Você vai gastar R$2.500. Não que eu indique ações da Petrobras, mas para muitos esse é um valor relevante. E não tem condições de fazer um aporte de R$2.500 por mês. Então, é possível você comprar ações dela no fracionário. Eu só peço para você tomar cuidado com a política de preços da sua corretora, para que você não gaste muita corretagem no mercado fracionário. Além disso, existem boas empresas que têm um preço por ação baixo. Ações como o da Itaúsa, que são na casa dos R$12,00, você já consegue comprar um lote com R$1.200,00. Ações da Tietê, a geradora Tietê, que estão ali na casa dos R$2,00, R$3,00, que você consegue comprar com R$300,00. Um lote dessas empresas, ações da Klabin, a mesma coisa, com R$2,00, R$3,00, você já consegue comprar um lote dessas ações. Então, escolha ações de boas empresas. E aqui, ao longo do canal, a gente explica em vários vídeos o que são boas empresas. E existem boas empresas que são negociadas com um ticket pequeno. E isso permite com que o pequeno investidor se torne sócio das melhores empresas do Brasil. Então, aqui eu contei uns jeitos de você investir com pouco dinheiro. Invista em fundos imobiliários, invista no mercado fracionário, e escolha ações de baixo ticket. Com isso, com poucos reais, algumas centenas de reais aí, R$100,00, R$200,00, você já consegue investir. Então, não existe desculpa. Investir é para todos, e mesmo quem tem poucos recursos consegue investir. O que eu gostaria de fazer um convite para você? Nós da Sumo temos um WhatsApp, em que nós mandamos todo o noticiário do dia no seu WhatsApp, super simples. Basta se cadastrar, vou botar o link aqui na descrição, e você não vai mais perder nenhuma notícia relevante do mercado financeiro. Estaremos todo o dia, mais de uma vez, no seu WhatsApp, te mandando o que é de relevância para o investidor. Talvez você não saiba, mas eu tenho um livro, tanto na versão física, quanto na versão e-book, que é um sucesso de vendas, um sucesso de avaliações, na Amazon, o Guia Sumo Dividendos. Eu estou colocando aqui na descrição o link para você adquirir a minha obra literária. E eu também gostaria de fazer um convite para você. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixe seu comentário e eu irei respondendo. Nos vemos nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri